Hoje eu estou aqui no Roblox para jogar o mapa do esconde-esconde Que basicamente quem for sorteado para ser pegador vai ter que procurar os outros E quem for e o resto vai ter que se esconder e não pode ser pego, é bem básico E ó, foi sorteado o mapa aqui do... Como pode dizer, né? Esse mapa aqui do quintal E agora tá sorteando, eu passei ali E eu queria falar que eu mudei totalmente o canal Eu até coloquei aqui na comunidade que eu mudei Coloquei um banner diferente, um nome diferente, fode perfil Porque agora vai ficar bem melhor o canal Bem mais legal, porque tava uma bagunça E agora o vídeo vai ficar bem mais legal, beleza? Então já deixe o like, inscreve no canal, ative as notificações E bora E eu sempre gosto de provocar os outros Então tu acha mesmo que esse cara aqui vai deixar passar? Bora que bora zoar ele Vou ficar aqui encarando ele e ficar zoando, mandando bye bye pra ele Toda hora ele vai querer me pegar de todo jeito Mas ele não vai conseguir o que ele é profissional Então bora tá mandando bye pra ele aqui Mais bye, do que mais bye, toma mais bye Agora bora sair correndo daqui Tá fora daqui de ao último bye Mano, eu vou dar um jeito aqui de me esconder diferenciado Eu vou me esconder no canto que acho que ninguém vai procurar Aqui nessa caixa Mas você fica pensando, ah, você vai ficar se escondendo aí Até esperar esse tempo inteiro Mas não, você acha mesmo que eu vou ficar escondido? No maior tédio? Eu vou procurar todo mundo Eu vou ficar procurando não né Eu tô ficando todo cão ferido Eu vou zoar muito com a cara dele Eu vou ficar bagunçando com ele Você pode deixar, bora ver Já acabou de ser solido, já tá correndo Provavelmente com maior raiva deu Bora ver o que ele vai tá fazendo aqui Pelo visto aí não Opa Opa Calma aí, calabresa Boa, pulou daqui Ó, você manda bye Ele ouve, tá ligado? Que eu tô muito perto dele Ele tá entrando ali Quem se escondeu aí, rapaz Já se lascou E eu tô aqui de boa Sendo que eu tô vendo que ele tá lá embaixo Tem uma pessoa aqui Será que ele me viu? Não viu nada Esse pegador tá meio lagado né mano Não sei se é eu que tô lagado ou é ele Mas eu tô de boinha aqui Mano, eu vou zoar com a cara dele agora Cadê o pegador? Eita, pegou alguém já hein Vou ficar aqui em cima Só esperando ele vir Olha eu aqui pegador Olha eu aqui, olha Olha eu aqui Será que ele me viu? Rapaz, eu sei que ele tá muito lagado esse pegador Ele tá dando até agonia de ver esse aqui Mano, eu tô sentindo que ele me viu Porque eu tô aqui em cima Será que ele me viu? Eu tô aqui em cima Ai, ai Será que ele vai voltar? Ah não, vai não Nem me viu o pegador Calma lá que eu queria Calma lá Porque né, tem que dar as olhas com ele Aqui é o pegador Aqui é o Pela merda Esse carinha aqui tá de sacanagem Com esse pegador Mas não Eu quero bagunçar com ele, rapaz Eu quero bagunçar com ele E se você vir aqui no shopping Também tem várias coisas Já tem um pegador lá Que ele é o Jack Rápido E eu tenho ele É muito legal Bora ver onde ele tá Esse pegador pelo visto não tá sabendo de nada Tá todo lagado Andando no nada Tá fazendo nada E se eu quisesse eu me esconde aqui Mas eu não vou por causa que eu quero Bagunçar com ele Então Ele tá todo lagado Todo lentão Eu vou bagunçar um pouquinho com ele Deixa eu ver onde ele tá Pelo visto o pegador vai pegar alguém Eu trabalho dele, né? Ah vai mesmo Mano Mano Se eu ficar em primeira pessoa O boneco fica Eu tô se emergendo Todo lagado Será que ele me viu? Me viu Ele me viu Ah vai Agora tu vai andar direito, né? Mas eu não vou ser pegado por ele Eu vou até bagunçar um pouquinho com ele Vou ficar encarando ele aqui E falta só 50 E poucos segundos Ele não vai conseguir Aí você pensa Não, ele vai conseguir Porque o pegador é rápido Mas tem estratégia Por aqui Pula aqui Opa Deu errado isso aqui Meu plano Deu errado Calma lá Aí vai vir pra cá Eu já pulo pra cá de volta Tudo Valeu Quando fingir que eu vou pular Eu já volto Ele pulou Agora eu vou ficar bagunçando com ele Nossa, ele quase não pegou agora Nossa, estamos muito bagunçando Que ele não tá conseguindo pegar De jeito nenhum, véi Mentira Que eu fui pego no último minuto Que? Ah não Não é possível Um negócio desse No último segundo Ele fez sei lá O que ele conseguiu pegar Como, véi Não é possível Eu vou soltar o último mapa E vai ser o quintal de novo Não tenho muitas boas lembranças disso aqui não, véi Eu não acredito que eu fui pego no último segundo Mas agora eu tenho que ser eu, véi O pegador Porque eu tenho que me vingar agora E o que vai ser, mano Eu tenho que ser eu, mano Que eu quero me vingar agora Que eu não tô acreditando E vai ser eu mesmo Boa, rapaziada Agora não tem jeito Eu vou me vingar do bacon E eu tô aqui, ó O povo tá querendo usar Mas é É Fica mandando bye aí Fica Fica aqui Você não vai ter ver mais não Eu vou conseguir eliminar todo mundo Não vai ter um que vai sobrar E agora eu vou ficar solto E rapaz Não vai ter vez pra ninguém Rapaz O povo não vai conseguir sobreviver Porque eu vou conseguir pegar todo mundo Então bora ver Primeiramente O que não é pode tá fazendo Ela vai tá vindo por aqui Porque é o lugar mais Meu amigo Procurando por aqui ainda Não tem ninguém aqui Que é isso Parece que todo mundo sumiu desse mapa Porque as moedas Se você olhar As moedas Tão tudo Praticamente Todas as moedas Ninguém quis pegar moedas Não é possível Mas vou tá procurando por ali E olha que personagem roubado Mano Eu falei que certinho O bicho corre rápido mesmo Olha isso aqui Olha o tanto de tempo Que eu pude correr rápido Ele é muito bom mesmo E mano Eu não tô achando ninguém Eu tô preocupado aqui Porque tipo Normalmente eu acho bem rápido Eu acho que não tem ninguém nesse mapa Opa Eu vou fingir que eu não vi Essa pessoa era o que tava usando com a minha cara Eu vou fingir que eu não vi Peguei Peguei rapaz Peguei a primeira aqui Que Escondeu mal Inclusive né Porque eu vim pros lugares mais óbvios Primeiramente Tem um carinha ali Bora ver se a gente consegue pegar ele Tem que carregar o bagulho de velocidade rapidão Pra ela tá conseguindo alcançar ele bem mais rápido Acho que ele era o carinha aqui Sobre... Não É outro Olha a velocidade desse personagem Olha isso Eu sou muito rápido É sério Esse personagem é muito roubado E eu vou tá vindo pra um esconderijo Que eu não sei se vocês sabem Acho que o povo sabe né Aqui Aham Não tem ninguém aqui não Beleza Olha o carinha ali Esse aqui Foi o pegador Que me eliminou Na última rodada Que teve E é minha hora De me vingar dele Eu vou nem usar o bagulho de velocidade agora Eu vou esperar Pra... Não for a hora certa Acho que ele viu Que eu achei ele Então já estou correndo Pra caramba E com essa árvore É muito difícil Essa árvore é muito grande Como é que eu vou achar ele Deve ter pulado já da árvore Aqui não tá Aqui Eu vou me vingar de você carinha Consegui me vingar dele Eu falei que eu ia me vingar Falta dois jogadores ainda E bora ver se eu vou tá conseguindo achar ele Porque Falta só dois E mano Eu me vinguei do carinha que me pegou Que conseguiu me eliminar Na última rodada Que eu falei que eu ia Por causa que aquele carinha lá Tava muito chato Conseguiu me eliminar no último segundo E eu não gostei disso aqui não Deixa eu procurar por aqui É realmente Não tem ninguém Mas eu consegui Eliminar todo mundo Só sobrou duas pessoas E eu fui muito bom E agora vai tá sorteando o próximo mapa O meu objetivo agora é né Ficar Ficar vivo dessa vez Porque na próxima Na última vez eu fiquei Eu fui eliminado no último segundo Ó O mapa sorteado foi isso aqui Que é tipo uma mecânica Eu não entendo muito bem Mas é Bora E olha Agora vai sortear Quem vai ser O né Pegador Eu já fui da última vez Então pode ficar de bobo Porque não é possível Que eu não vou né Que você pega dessa vez Bora ver quem vai ser Vai ser essa aqui E mano Eu não posso ser pego Porque da última vez Já fui Já consegui me vingar Do pegador Da última rodada né Pelo menos Mas agora Eu vou tá conseguindo E olha Já vou ficar mandando Um barzinho aqui Porque eu gosto de usar A cara dos outros Vai 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 E ninguém vai conseguir me pegar Tá Ninguém vai conseguir Sabe Sabe que é ninguém Rapaz Eita Boeta Sabe que é ninguém Rapaz Porque E eu vou me esconder No canto bem Bem ruim Aí você pensa Ah senhor Ah senhor Coacoa Você também tá de sacanagem Que é a minha cara né Porque você fica Se escondendo No lugar aqui No lugar óbvio Aí depois fica com raiva Porque morre Não calma Calma Depois que é eliminado Mas calma Por causa que Eu tenho um plano Tá pulando aqui Tá bom Pula aqui Mano Se o cara conseguir Descobrir Então você vai ficar com isso É Deu meio Acho que deu meio errado No plano né Só um pouquinho errado Tá bom Aham 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 Mas isso aqui É o pai parqueiro tá Eu vou ficar aqui Porque eu sou ousado Eu sou ousado de alegria Vai Você não vai conseguir Me achar rapaz Onde eu tô Achar Achar né Achar vai achar né Mas pra conseguir pegar Eu É outra coisa lá Tá e dá pra ver Que o pegador Ele tá procurando ali Mas pelo visto Ele não tá com nada Com nada Conseguiu pegar um jogador Até agora E mano Tinha mais de um Que eu vi que tava Correndo atrás Mas conseguiu pegar só um Tem um cara lá Em cima da placa Tem eu lá no fundo Tem eu lá no fundo Em cima do martelo E ela Quer dizer né Porque é uma menina Eu acho Não conseguiu Me ver Mas beleza Que que é isso Bacon Tem um bacon Aqui Acho que ele tá Querendo pular Aqui onde eu tô Será que tá pulando Que nem um doido Ele vai acabar Entregando É nóis Mas não posso falar Nada Onde eu tô Tá bom Bora ver o pegador Que ele tá Ih tá me vendo Tá doido pra pegar Mas não vai conseguir né Não consegue né Opa Acho que ela Sabe Opa 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 Calma Você não vai conseguir não Calma aí Para de perder tempo Rapaz Não consegue né Rapaz Vai Caraca Você quer Você tá motivado Pra pegar eu né Tá querendo eliminar eu De toda forma Porque não é possível Tá querendo Eliminar eu De toda forma mesmo Porque Pô Para de perder tempo Porque com eu Tu não vai conseguir Vai ir atrás dos outros Mano Tá com sangue no olho O que que eu fiz pra ti Quer dizer Eu fiquei mandando um bye Eu acho que por isso Mas Mas mano Pelo amor né Eu tô aqui ó De boinha De boinha Bye Ajuda Voltou Tinha desistido Mandei o bye Já voltou Pra tentar pegar eu de novo Você não consegue rapaz Olha Essa não tá dando Vou parar até de mandar A bye Pra ver se ela desiste Mano Fica até em silêncio Agora Porque não é possível Pula logo daqui Tu não vai conseguir Me pegar rapaz Tá com pena Bye E quer ver que vai voltar Desistiu Ela desistiu Rapaz Ela simplesmente Desistiu Da partida Por causa que não conseguiu Mas beleza Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E mano Coloca aqui nos comentários Se vocês são melhor que eu Aqui no jogo Porque não é possível Eu sou muito bom aqui Mas é isso Muito obrigado Todo mundo que ficou aqui Falou Tá com pena Já Contro Desde 70 Contro Música nis Obrigado.